O cadastro único funciona como uma fotografia da família, por isso, deve ser atualizado sempre que alguma coisa mudar. Ainda que as informações das famílias sejam as mesmas, no máximo a cada dois anos vai ser preciso fazer uma atualização. As modificações dentro de uma família podem ser de diferentes naturezas, nascimentos, falecimentos, variação de renda, mudança de endereço ou qualquer outra, como explica a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Letícia Bartolo. Cada vez que houver alguma mudança importante na vida da sua família, alguém nasceu, alguém morreu, alguém se casou, mudou de endereço, a criança mudou de escola. Cada vez que acontecer isso, perder um emprego, ganhar um emprego, você deve ir ao CRAAS ou ao posto de cadastramento e deixar essa informação atualizada. Nos casos em que uma ou mais pessoas mudam de família ou quando uma família inteira muda de município, deve ser feito o processo de transferência cadastral. Saiba mais em gov.br barra MDS. De Brasília, Cecília Azevedo.